Convidamos a todos para ouvirmos o hino do município de Amontada, bem na voz de Helen Priscila. Cresceste sobre os céus eterno azul e a luz do sol cresceste sobre o cruzeiro do sul. Amontada é esvanhada pela hora traste e azul. Pelo Atlântico é esbejada, nosso grão de amor é azul. Teu futuro é presente, o teu povo é colosão. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. O teu nome previstivo foi o lago do barbadão. O teu povo sempre altivo tem um grande coração. Teus heróis estão na história, com sua força sempre audaz. Eles conquistaram a glória, com seus feitos magistrais. Teu futuro é presente, o teu povo é colosão. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. A montada segue em frente, sempre em busca do poder. Nós iremos ver nas mentes, teu progresso construir. Tomaremos com teus corpos nossos nobres ancestrais. Pra te colocar no topo dos mais altos pedestrais. Teu futuro é presente, teu futuro é presente, o teu povo é colosão. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. A montada nobre terra, o teu povo varonil. Em sua bravura encerra, fidelidade ao Brasil. E por ti, grandeza de tua gente só te faz fenomenal. E por ti, grandeza montada, lutaremos com o ardor. E veremos terra amada, teu progresso e teu valor. Teu futuro é presente, o teu povo é colosão. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal. A grandeza de tua gente só te faz fenomenal.